A história do dragão é quase universal em todas as culturas antigas. De onde se originou este conceito global? Como diferentes sociedades em todo o mundo descreveram e registraram esses misteriosos animais com tamanha similaridade? Não teriam elas testemunhado essas criaturas durante suas vidas? Ou assim como em tantos outros assuntos chamaremos também a estes de mitos? O historiador grego Heródoto é conhecido como o pai da história, porque foi o primeiro historiador, até onde sabemos, que coletou materiais sistematicamente e os testou para verificar a sua precisão. Ele fez essas observações durante o século V a.C. Eis um de seus relatos. Há um lugar na Arábia, situado perto da cidade de Butu, para onde fui, ao ouvir falar de algumas serpentes aladas. E quando lá cheguei, vi ossos e espinhos de serpentes amontoados, em quantidade impossível de se descrever. Haviam espinhos grandes, médios e outros menores, e estes montes eram muitos em número. A forma da serpente é como a da cobra d'água, mas ela tem asas sem penas, parecidas com as asas de um morcego. A região em que os espinhos estão espalhados sobre o solo é da natureza de uma entrada, com uma estreita passagem montanhosa até a grande planície, que é contígua à planície do Egito. A história diz que no começo da primavera, as serpentes aladas voam da Arábia para o Egito, e as aves chamadas ibis as encontram na entrada deste país e não são atacadas por elas, as serpentes, mas as matam. Por conta desta ação, é, dizem os árabes, que as ibis passaram a ser muito mais honradas pelos egípcios, e os egípcios também concordam que é por esta razão que eles honram essas aves. De acordo com Heródoto, essas cobras vinham voando para o Egito todos os anos a partir do leste, muito provavelmente da Península Arábica ou do Deserto do Sinai. Mas os ibis as capturavam enquanto passavam por entre um desfiladeiro rochoso e as matavam no local, para que não invadissem o Egito. Heródoto, livro 2, páginas 75 a 76. Heródoto ainda relatou que essas cobras só viviam nos desertos do Oriente Médio, empoleiradas em árvores em grande número. Eram ferozes e venenosas. Ele acrescenta dizendo que elas também eram canibais, pois na reprodução, assim como a fêmea do louva-deus, matavam o macho depois do acasalamento. E seus filhotes nasciam direto do ventre, sem a necessidade de ovos. Heródoto, livro 3, páginas 107 a 110. Os registros nos dizem que em 330 a.C., depois que Alexandre o Grande invadiu a Índia, apresentou um relatório que contava que viu um dragão sibilando vivendo em uma caverna, o qual as pessoas da região adoravam como a um deus. Um de seus tenentes, chamado Onesícritos, declarou que um rei indiano por nome Abizaros mantinha serpentes de 120 a 210 pés de comprimento em cativeiro, cerca de 37 a 64 metros, com aparência de dragões. Relatos dizem que mais tarde governantes gregos trouxeram os dragões de volta para a Etiópia. Os registros também dizem que quando Alexandre chegou a algumas partes da Índia, tomou posse de muito do que encontrou por lá. Entre essas posses, haviam muitos animais, dentre os quais se destacava uma criatura similar a uma serpente, a qual vivia em uma caverna e era considerada sagrada pelos nativos locais que lhe prestavam adoração e reverência. Os indianos imploraram para que Alexandre não permitisse que se fizesse mal à criatura. Assim ele concordou. Porém, quando seu exército passou próximo à caverna, escutaram um ruído, que muito provavelmente era a criatura que percebeu a presença deles, muito antes deles a ouvirem, pois tinha a audição e a visão mais apurada de todos os animais. Então ela assimilou e bufou com tanta violência que todos ficaram aterrorizados e confusos. Foi relatado que ela media 70 côvados, cerca de 34 metros de comprimento. Apesar de não ter sido vista em toda sua extensão, pelo fato de não ter saído da caverna, colocando apenas a cabeça para fora, os soldados relataram que seus olhos eram do tamanho de um grande escudo macedônio redondo. Referência a Elianos Cláudios em Animais, livro 15, capítulo 19 a 23, capítulo 210 a 230. Aristóteles foi um filósofo e cientista grego que nasceu em Estárgiros, no norte da Grécia, em 384 a.C. Ele escreveu o seguinte relato. A águia e o dragão são inimigos, pois a águia se alimenta de serpentes. E novamente, os glanes em águas raças são frequentemente destruídos pelo dragão. Pode-se supor que ele esteja se referindo ao crocodilo, mas no decorrer de sua citação veremos que não. Assim segue o texto. Mas há outros que, embora vivam e se alimentem na água, não absorvem a água, mas o ar, e produzem seus filhotes fora da água. Muitos desses animais são equipados com pés, como as lontras e o crocodilo. E outros são sem pés, como a serpente da água. Esta tal serpente d'água teria as mesmas características da qual Heródoto descreveu, e seria aproximadamente um dragão que se alimentava de animais aquáticos. Marco Polo viajou pela Ásia, Pérsia, China e Indonésia, entre 1271 a 1291, e registrou sua jornada em uma obra intitulada As Viagens de Marco Polo, publicada em 1300 d.C. Grande parte de seu livro detalhava os costumes interessantes dos diferentes grupos étnicos que ele encontrou, assim como as variedades de animais e plantas associadas a eles. No capítulo 49, Marco Polo descreve os dragões encontrados em uma província chamada Karajan, que é retransmitida de maneira factual, sem nenhuma mistificação embelezada. Ele também explica o comportamento da criatura e como as pessoas da área a mataram. Assim Marco Polo descreveu. Deixando as cidades de Iaxi e viajando 10 dias em direção ao oeste, você chega à província de Karajan, que também é o nome da cidade principal. Aqui são vistas enormes serpentes, de 10 passos e 10 vãos de comprimento, singidas do corpo, cerca de 9 a 10 metros e meio. Na parte da frente, perto da cabeça, elas têm duas pernas curtas, tendo três garras como as de um tigre, com olhos maiores que um bolo, e são muito gritantes. As mandíbulas são largas e o suficiente para engolir um homem. Os dentes são grandes e afiados, e toda sua aparência é tão formidável que nem um homem nem qualquer outro tipo de animal pode se aproximar deles sem terror. Outros são encontrados com um tamanho menor, com 8, 6 ou 5 passos de comprimento, cerca de 6,80, 5 e 10 a 4 metros e 25. E o seguinte método é usado para capturá-los. No dia a dia, por causa do calor intenso, eles se escondem em cavernas, de onde à noite saem para procurar comida. E qualquer animal que encontrem e possam apanhar, seja tigre, lobo ou qualquer outro, eles devoram. Depois disso, eles se arrastam em direção a qualquer lago, rio ou fonte para beber. Por seu movimento desta maneira ao longo da costa e seu imenso peso, causam uma impressão profunda como se um feixe pesado tivesse sido puxado ao longo das areias. Aqueles cujo trabalho é caçá-los observam o caminho ao qual estão mais frequentemente acostumados a ir e fixam no chão vários pedaços de madeira armados com pontas afiadas de ferro, cobrem com areia de tal maneira que não são perceptíveis. Quando, portanto, os animais seguem em direção aos lugares que costumam assombrar, são feridos por esses instrumentos e rapidamente mortos. Os corvos, assim que percebem que estão mortos, montam sobre eles e começam a gritar. E isso serve como um sinal para os caçadores que avançam no local e separam a pele da carne, cuidando imediatamente para garantir a iguaria, que é altamente estimada na medicina. Nos casos da mordida de um cão louco, um centavo de peso dissolvido em vinho é administrado. Também é útil na aceleração do parto, quando as dores das mulheres aparecem. Uma pequena quantidade sendo aplicada em carbunculos, pústulas ou outras erupções do corpo, eles são totalmente dispersos e é eficaz em muitas outras queixas. A carne do animal também é vendida a uma faixa estimada, sendo pensado ter um sabor mais elevado do que outros tipos de carne. Referência às viagens de Marco Polo, 1948, livro 2, capítulo 40, páginas 185 a 186. Marco Polo viveu 17 anos na China, por volta de 1271 d.C. e relatou que o imperador criava dragões para puxar suas carruagens em desfiles. Em 1611, o imperador instituiu o posto de alimentador de dragões de seu reino. Os livros até contam que as famílias chinesas criavam dragões para usar seu sangue em remédios e valorizavam seus ovos. A história chinesa é uma das mais longas e contínuas que existem e está repleta de dragões em um sentido totalmente literal. Antigos livros chineses falam de uma família que mantinha dragões em cativeiro e criava seus filhotes. Diz-se que, naqueles dias, os reis chineses usavam dragões para puxar carruagens reais em ocasiões especiais, como já foi mencionado nos relatos de Marco Polo, confirmando sua descrição. Em 1611 a.C., o imperador da China nomeou o primeiro tratador de dragões de seu reino, que permaneceu como um cargo de honra por muitos anos. Segundo os registros budistas, a prática de alimentar dragões era comum em todo o Oriente. Havia uma capela de dragão no Rio dos Hindus, onde um vaso de cobre era mantido cheio de creme para alimentar os dragões. No ano de 960 a 1279 d.C., na dinastia Sung, a saliva de um dragão roxo era usada para escrever os nomes dos ministros mais honrados e suas histórias em tabletes de jade, ouro e cristão. Foi justamente neste período que Marco Polo se encontrava na China e relatou tê-los visto. Para terem um suprimento sempre pronto de saliva, os dragões roxos foram levados e mantidos no complexo do palácio. Está registrado que a comida favorita dos dragões eram pardais assados. Quando era necessário, pardais eram assados para estimular a saliva do dragão, ou fazendo babar quando ele os cheirava. Os chineses usavam dragões para fins medicinais, desde a antiguidade até o século XVI, como visto em uma narrativa prescrita por Pan Tsai Kan Wu. Assim ele descreve. Muitos dos tratamentos médicos usavam restos de ossos e tecidos moles, o que exigia partes de dragões mortos recentemente, e não fósseis. A coluna vertebral era usada para curar cálculos biliares, febre infantil, paralisia das pernas e doença de mulheres grávidas. Os dentes foram usados no tratamento de doenças da cabeça ou loucura. Cérebro e fígado eram usados contra desenteria. Depois de uma grande enchente, Yu inspecionou a terra da China e dividiu-a em seções. Ele construiu canais para drenar a água para o mar e ajudou a tornar a terra habitável novamente. Assim, muitas cobras aladas e dragões foram expulsos dos pântanos, quando Yu criou as novas fazendas. O dragão Wawel foi o famoso dragão do folclore polonês, também conhecido como Dragão da Cracóvia. O mais antigo relato conhecido na história vem do século XII, do trabalho de Vincent Kedlbeck. De acordo com a lenda, ele viveu em uma caverna sobre o Monte Wawel, no início do século VIII. A caverna hoje é uma atração turística popular e fica às margens do rio Vistula, na Cracóvia, Polônia. Diz-se que o dragão comeu o gado nas proximidades e, depois de muitas tentativas de matá-lo, a besta foi finalmente envenenada com o enxofre por um homem chamado Crackers, que mais tarde se tornou monarca, dando nome à cidade. Outro relato famoso de um dragão é o contido na história de São Jorge, que foi incluída no Jacopo de Verás e de Legenda Áurea, ou A Lenda de Ouro, que é uma coleção de relatos da vida de santos compilada por volta do ano de 1260, traduzida para o inglês e publicada por William Castell em 1483. Catedrais foram construídas em reconhecimento e nomeadas em homenagem a São Jorge, em Ontário, Canadá, em 1828, Austrália, em 1888 e em Londres, Inglaterra, em 1848. Existem também várias nos Estados Unidos. Todas essas catedrais exibem orgulhosamente uma pintura considerada uma relíquia representando a morte do dragão por São Jorge. Uma versão moderna da lenda diz, Na cidade de Silene, na Líbia, havia um dragão, que foi apaziguado por ser alimentado com duas ovelhas por dia. Quando estas faltaram, os habitantes da cidade ofereceram muitos de seus jovens. Um dia, o lote caiu sobre a filha do rei, que foi levada para o sacrifício vestida de noiva. Jorge apareceu e atravessou o dragão com sua lança, e em seguida, usando o cinto da princesa, levou o dragão confuso para a cidade, onde foi decapitado. Isso ocorreu sobre o domínio de Diocliciano Romano, no século IV d.C. Referência à Enciclopédia Católica São Jorge teria matado seu primeiro dragão na África. Mais tarde, em 1098 d.C., ele teria matado dragões também em Mansfield, no centro da Alemanha. Também foi relatado que ele matou um dragão em Berkshire, Inglaterra, e o local específico foi posteriormente chamado de Dragon Hill, ou Colina do Dragão. Dragon Hill é, aparentemente, um monte artificial com um topo plano, não muito diferente de Selber Hill. A lenda diz que foi em seu cume que São Jorge matou o dragão. Um pedaço de giz sobre o qual nenhuma grama crescerá, supostamente, é onde o sangue do dragão foi derramado. Caio Plínio II, mais conhecido como Plínio, o Velho, foi um autor romano naturalista, filósofo e comandante naval do exército do início do Império Romano e amigo pessoal do Imperador Vespasiano. Em 23 de agosto de 79 d.C., ele nos apresenta o seguinte relato. A África produz elefantes, mas é na Índia que estão os maiores, assim como o dragão que está perpetuamente em guerra com ele e é de tamanho tão grande que torna fácil dominá-los. Assim eles o fazem com as grandes dobras de suas caudas. Isso é fatal para ambos, pois o elefante derrotado cai em terra e com seu peso esmaga o dragão que fica preso embaixo dele. A sagacidade que cada animal possui é algo maravilhoso, mas nestes é muito mais notável. O dragão tem muita dificuldade em chegar a uma certa altura e, portanto, observando a estrada que carrega as marcas dos passos dos elefantes deixadas por estes ao se alimentar, desce sobre eles de surpresa, geralmente de uma árvore bem alta. O elefante sabe que é incapaz de lutar contra a astuta serpente e procura árvores ou rochas para se proteger. O dragão fica em guarda e tenta impedi-lo, imobilizando as suas pernas com as dobras de sua cauda. O elefante, por sua vez, tenta se soltar com o peso de seu tronco. O dragão, no entanto, enfia a boca nas narinas do elefante para interromper a sua respiração, ferindo as suas partes mais sensíveis. Quando é encontrado inesperadamente, o dragão se ergue, enfrenta seu oponente e voa para longe. Esta é a razão pela qual os elefantes são tão frequentemente encontrados cegos e usados como alimentos por pessoas pobres e miseráveis. Em outro relato, ele menciona estes combates da seguinte forma. O sangue do elefante diz-se que é notavelmente frio. Por este motivo, na primavera e no verão, são procurados pelos dragões com notável avidez, que, por sua vez, encontram-se enrolados e escondidos no rio, à espera dos elefantes quando estes vêm beber água, sobre os quais se lança, prendendo-os ao redor do seu tronco, cravando neles seus dentes por detrás das orelhas, sendo este o único lugar que o elefante não pode proteger. Os dragões são tão grandes que podem engolir todo o sangue do elefante de uma só vez. Com todo o seu sangue drenado, o elefante cai em terra exausto, enquanto o dragão intoxicado de tanto sangue é esmagado por baixo dele. Assim, ambos compartilham um destino fatal. Plínio também é autor de um livro de história natural com 37 volumes. Nele, ele fala de um dragão morto na colina do Vaticano, durante o reinado do imperador Cláudio, que morreu em 54 d.C. O corpo de uma criança foi encontrado dentro desta besta. Plínio também registrou usos para os dentes e a gordura do coração dos dragões. Ele descreve pomadas feitas de mel e olhos de dragões secos, e outros remédios deste tipo. Em 1614, um livreto foi publicado descrevendo os encontros com um grande réptil na floresta de St. Leonard, em Sunsex, perto da aldeia conhecida como Dragon's Grand. Este livreto contém especulações sobre sua reprodução e habilidades sobrenaturais, juntamente com descrições claras de um dragão morto no condado vizinho de Sunsex, e inúmeras referências e fontes históricas ainda muito mais antigas. Assim diz uma das descrições. Acredita-se que sua comida seja na maior parte os coelhos de Cony Weyham, que ele muito frequenta. Nele há caroços de ambos os lados, tão grandes que alguns pensam que com o tempo crescerão ainda mais e passarão para as asas. Deus espera o poder destruí-lo para defender as pessoas pobres da vizinhança antes que cresçam. Sexo Grammaticus, em seu trabalho, Gesta Donorium, relata a situação do rei dinamarquês Frotto e sua luta com o réptil gigante. O homem local tinha conhecimento em primeira mão da besta e queria ajudar o rei a se livrar do monstro. Ele descreveu a serpente para o rei da seguinte maneira. Enrolada em muitas dobras e com uma cauda em forma de espirais, sacudia, derramando veneno, queimando com a saliva tudo o que tocava. Lembre-se de manter o controle da mente, ó destemido, e não deixe que a ponta do dente nem o veneno da fera lhe perturbe, pois há um lugar embaixo de sua barriga, onde você poderá mergulhar sua lâmina. Usando a fraqueza do animal, Vulsuga Saga fala do assassino de Fafner por Sigurd. Por causa da pele dura como uma armadura, Sigurd cavou um buraco e esperou até que o monstro passasse por ele para beber água. Assim, Sigurd foi capaz de atacá-lo por baixo de seu ventre, matando a temida besta. A partir deste relato, podemos supor que esta criatura andou de quatro, com a barriga perto do chão, sendo assim um dragão quadrúpede. Hayham, ou Hayham on the Hill, foi um grande dragão semelhante a uma serpente, que foi avistado perto da cidade que lhe deu o nome, Hayham, Essex, Inglaterra, em 1669. Fica localizado na parte noroeste de Essex, Inglaterra, cerca de 7 milhas, quase 12 quilômetros, ao sul da cidade histórica de Seyferwalden, onde outro réptil voador, chamado Coca-3, foi morto na mesma época. Um panfleto circulou no local, informando sobre as recentes aparições de um grande réptil voador. Embora visto por inúmeras pessoas, as tentativas dos aldeões de matar a fera não tiveram sucesso. Ulisses Androvandros foi um médico e naturalista italiano que escreveu um livro científico intitulado Historia Animalium, História dos Animais. Neste livro, Androvandros descreve muitos animais que ele havia observado na natureza. Em um relato, ele também escreveu sobre um encontro que um camponês chamado Baptiste teve com um pequeno dragão perto de Bolonha, na Itália, em 13 de maio de 1572. O dragão, evidentemente, assobiou para os bois do camponês enquanto caminhava pela estrada. Então, o Baptiste bateu em sua cabeça com uma vara de madeira, matando imediatamente a criatura. Incrivelmente, a descrição deste dragão coincide com um Tânis Trofãos de Noçambos. Androvandros é particularmente convincente porque escreveu uma enciclopédia detalhada de animais, na qual ele fornece duas gravuras em madeira, de um dragão etíope, bípede e alado, e até mesmo diz ter recebido um espécime no ano de 1551. Androvandros descreveu detalhadamente o dragão etíope como tendo dois metros e meio, armados com garras e duas orelhas, com cinco tubérculos proeminentes, com os picos nas costas. O conjunto era ornamentado com escamas verdes e escuras. Acima, ostentava asas adequadamente para o voo, e tinha uma cauda longa e flexível, colorida de escamas amareladas, como as que brilhavam na barriga e na garganta. A boca era provida de dentes afiados, a parte inferior da cabeça, em direção às orelhas, era plana, a pupila do olho negra com um cerrado ao redor, e as narinas eram dois orifícios. Ele critica aqueles que são céticos em relação aos dragões alados, e afirma, em justificativa adicional de sua censura, que ele ouviu de homens dignos de confiança que naquela porção do território pistoriano, chamada cotone, um grande dragão foi visto, cujas asas estavam entrelaçadas com tendões de um côvado de comprimento, e eram de considerável largura. Esta besta também possuía dois pés curtos, providos de garras como as de uma águia. O animal inteiro era coberto por escamas. A boca aberta estava mobiliada com enormes dentes, e tinha orelhas grandes, como a de um urso peludo. Androvandros sustenta seus argumentos por citações de clássicos e referências de autores mais recentes. Ele cita Isidorus, afirmando que as serpentes aladas da Arábia eram chamadas de sirenes, e seu veneno era tão forte que a sua mordida antes de matar, gerava grande dor, levando sua vítima ao delírio. Em 1543, ele disse que entendia que uma espécie de dragão aparecia perto da estíria, dentro dos limites da Alemanha, que tinha pés como lagartos e asas, a maneira de um morceiro, e com uma mordida incurável. Diz-se que estas afirmações são confirmadas por Frorxoneros, em seu trabalho na estíria, intitulado Idk Frorxoneros Bibliophila Styrio Narrabat. Ele se refere a uma descrição de as serpentes aladas da Skelliger, de uma espécie de serpente de um metro e meio de comprimento, tão grossa quanto o braço de um homem, e com asas cartilaginosas pendentes de ambos os lados. Referência a Skelliger, livro 3, miscelênia, capítulo 1, página 182. Ele também menciona Brodeus, um dragão alado que foi vencido por Francis, o invencível rei dos gauleses, que o matou com uma inchada perto de Sanctones, e que foi declarado ter sido visto por muitos homens de reputação aprovada. Muito recentemente, na civilização do século XX, em Glamourham, hoje conhecido como Glamoury Grandshire, um condado histórico do país de Gales, se falava de uma colônia de serpentes aladas que viviam nos bosques ao redor do castelo de Penlyn. Um exemplo convincente é o relato de serpentes voadoras descritas por Mary Trevelyn. Assim diz suas palavras. Nos bosques ao redor do castelo de Penlyn, o condado de Glamourham tinha a reputação de ser frequentado por serpentes aladas, e essas eram o terror da população. Um idoso de lá, que morreu há alguns anos, disse que viu as serpentes aladas em sua infância, e elas eram muito bonitas. Quando estas ficavam enroladas em estado de repouso, pareciam estar cobertas de joias de todos os tipos. Algumas tinham cristas cintilantes, como as cores do arco-íris. Porém, quando eram perturbadas, deslizavam rapidamente e cintilavam por toda parte, correndo para seus esconderijos. Elas também voavam sobre as pessoas com suas asas brilhantes, assim como as do pavão. Às vezes, seus olhos também brilhavam. O idoso afirmou que isso não era uma história para assustar a criança, mas um fato real. Disse também que seu pai e seu tio conseguiram matar algumas delas. O velho atribuiu a extinção das serpentes aladas ao fato de serem terrores nos pates e coberturas de Glamourham. Uma mulher idosa, cujos pais em sua infância a levava para visitar Pearl Mac Place, que é um vale em Glamourham, disse que muitas vezes ouvia as pessoas falando sobre a devastação das serpentes aladas naquele local. Outra criatura foi vista em um raio de 3 a 6 quilômetros, e algumas das testemunhas foram listadas em um panfleto de anúncio da época, incluindo John Stee, Christopher Holder e uma certa viúva que morava perto de Feygate. Foi dito que, em um local supostamente, um homem fez seus mastins atacarem um dragão, que sem esforço algum matou seus cães. Porém, o dono conseguiu escapar com vida. Nem todos tiveram tanta sorte. Supostamente, a criatura já havia matado um homem e uma mulher, cuspindo seu veneno mortal sobre eles. Uma história suméria que remonta a 3 mil anos antes de Cristo, fala de um herói chamado Gilgamesh, que quando entrou em uma floresta remota para derrubar cedros, encontrou um enorme dragão, o qual ele matou arrancando a sua cabeça. Beowulf foi um lendário matador de dragões que viveu de 495 a 58 a.C. Suas façanhas incluem matar vários répteis do mar e um dragão terrestre chamado Grendel. O conto diz que Beowulf perdeu sua vida aos 88 anos de ferimentos que recebeu enquanto lutava contra um réptil voador, que pode ter sido um pterossauro gigante. A criatura foi descrita vivendo em um cabo com vista para o mar, em Rönesas, na costa sul da Suécia. Curiosamente, os sexuais também descreveram esta criatura como um dragão de fogo. A história de Beowulf é preservada em um poema épico de mesmo nome e é frequentemente considerada uma das peças mais importantes da literatura anglo-saxônica. Titucatius Cilos Itálicos foi um cônsul romano, orador e poeta épico. A única obra que restou dele está no livro 17 de Púnica, um poema épico que fala sobre a Segunda Guerra de Púnica, que é o mais longo poema atualmente existente em latim, que tem mais de 12 mil linhas. Em 26 do ano Domine 101, ele escreveu o seguinte relato. Uma serpente brilhando com manchas ásperas de ouro foi vista deslizando os céus entre as nuvens, traçando um sulco de fogo no ar. Samuel Bochá, escritor do século XVII, produziu um dos mais notáveis estudos sobre répteis bíblicos já realizados. Nele, há um estudo profundo sobre muitos desses répteis voadores. Bochá descreve um trecho de uma antiga obra hebraica da seguinte maneira. A criatura, chamada Saraf voador, incendiava o ar, corrompendo e envenenando tudo próximo a ela. Muitos relatos da Idade Média igualmente testemunham a existência de criaturas reptilianas brilhantes e voadoras. Relatórios europeus de serpentes voadoras que viviam no Egito continuaram até o ano de 1600. O naturalista italiano Prosper Epen escreveu uma fascinante história natural do Egito na década de 1580. Ele descreve uma dessas criaturas tendo uma crista com um pequeno pedaço de pele na cabeça, grossa como um dedo, o comprimento longo quanto um ramo de palmeira e a cauda em forma de folha. O interessante é que todas essas descrições batem precisamente com reconstruções fósseis modernas. O Shangri-Qing é uma obra chinesa muito antiga. Os chineses dizem que seu registro foi compilado pelo grande Yu, na época em que ele era ministro do imperador Shun, antes mesmo dele ser o imperador. Geógrafos e historiadores reconhecem o Shangri-Qing como a geografia mais antiga do mundo. O trecho a seguir faz parte de seu conteúdo. A cobra-pã engole o elefante. Depois de três anos, rejeta os ossos. As pessoas abastadas comendo são curadas do consumo. Um registro do escritor do século XVII, por nome Antanarius Kircher, conta como um homem nobre, por nome Christopher Scurion, prefeito de todo o território, escreveu uma história verdadeira resumindo tudo. E dessa forma, ele foi capaz de confirmar a verdade das coisas experimentadas e, de fato, as coisas realmente vistas pelos olhos, escritas com suas próprias palavras. Numa noite quente em 1619, enquanto contemplava a serenidade dos céus, eu vi um dragão brilhante de grande tamanho na frente do Monte Pilatos, vindo do lado oposto do oco de uma caverna perto de Lucena, movendo-se rapidamente de uma forma agitada. Era de um tamanho grande, com uma longa cauda e um longo pescoço, uma cabeça de réptil com sua enorme boca aberta. Ao voar, parecia ferrobatido em uma forja quando pressionados juntos, o que dispersa muitas faíscas. No começo, eu pensei que o que estava vendo era um meteoro, mas depois que observei isso sozinho, eu entendi, de fato, que era um dragão, pelo movimento dos membros e de todo o seu corpo. A partir dos escritos de um clérigo respeitado, na verdade, um dragão realmente existe na natureza e é amplamente estabelecido. Há também o registro de dezembro do ano de 1691, de um dragão que disse ter vivido perto de Roma. Segundo a história, o animal habitava em uma caverna e aterrorizava a população local. Após sua morte, um esboço do esqueleto sobreviveu em posse de um engenheiro por nome Cornélio Meyer. De acordo com suas descrições, tudo leva a crer que se tratava de uma espécie de pterossauro. Há a indicação clara de uma crista na cabeça. Cinco dígitos foram vistos em cada pé. O osso do braço podia ser visto na frente da asa, assim como a sugestão ao do prototáguio. As asas membranosas não eram mostradas na frente das pernas e as vértebras combinavam com os fósseis. O fêmur era mostrado corretamente como um único osso. A tíbia e a fíbula, os dois ossos da perna inferiores, também eram visíveis. Alguns sugeriram o que poderia ter sido um fóssil falsificado, mas era preciso e detalhado demais para ser considerado uma invenção. A conservação da pele sugere que não se tratava de um fóssil, pois incluía características precisas da asa, uma crista na cabeça e orelhas reptilianas. Filóstrato foi um erudito grego que viveu de 170 a 245 d.C. Ele escreveu um livro chamado The Life of Apolônios of Tyana, A Vida de Apolônio e Tyana. No livro ele menciona um dragão. Em uma sessão ele escreve Toda a Índia está cheia de dragões de tamanhos enormes. Não apenas os pântanos estão cheios deles, mas também as montanhas. E não há uma cordilheira onde não haja uma dessas criaturas. Agora nos pântanos, os tipos são lentos em seus hábitos. Tem 30 côvados de comprimento, cerca de 14 metros. Estes não têm cristas em suas cabeças, e nesse aspecto se assemelham aos dragões. Suas costas, no entanto, são muito negras, com menos escamas do que os outros tipos. E os dragões, ao longo dos contrafortes e das cristas das montanhas, chegam às planícies depois de suas presas. Muito mais os que estão nos pântanos, pois de fato eles alcançam um comprimento maior, e se movem mais rápido do que os outros dragões. De modo que, nos rios, nem as criaturas mais velozes lhe escapam. Na verdade, tem uma crista de extensão a uma altura moderada quando jovens, mas à medida que ficam mais velhos, seu tamanho cresce e se estendem a altura considerável, se tornando totalmente vermelhas. Com o tempo, eles também passam a ter suas costas serrilhadas. Este tipo tem barba e levanta o pescoço bem alto, enquanto suas escamas brilham como prata, e as pupilas de seus olhos consistem em uma pedra de fogo. Em outra parte, ele também escreve, Os dragões das montanhas têm escamas da cor dourada, e em comprimento excedem as da planície. Eles têm barbas espessas que também são de um tom dourado, e seus olhos estão afundados sobre a sobrancelha, e emitem um olhar terrível e implacável. Em mais um de seus relatos, ele nos dá a seguinte descrição. Muitas vezes o aldeão, apesar de seu machado e sua astúcia, é pego pelo dragão, que o leva para dentro de sua toca, e quase sacode as montanhas enquanto desaparece. É dito que eles também habitam as montanhas do Mar Vermelho. Muitos já os ouviram assoviando terrivelmente, descendo até a praia e nadando longe ao mar. No entanto, é impossível determinar o número de anos que esta criatura vive, nem minhas declarações seriam acreditadas. Isso é tudo o que eu sei sobre os dragões. O explorador italiano do século XVI, Pigafetta, em um relatório do Reino do Congo, descreveu a província de Bamba, definindo-a como na costa do mar, desde o rio Ambrise, até o Kwanzaa, em direção ao sul. Assim, ele relata sobre as serpentes. Há também outras criaturas que, sendo grandes como os carneiros, têm asa como os dragões, com longas caudas, longas rachaduras e diversas fileiras de dentes, e se alimentam de carne crua. Sua cor é azul e verde, sua pele é pintada como escamas, e elas têm dois pés, não mais. Os negros pagãos costumavam adorá-las, como a deuses, e até hoje, elas são tidas como criaturas maravilhosas. E por serem muito raras, os principais senhores ali, curiosamente, as preservam e permitem que o povo as cultue, o que lhes beneficia grandemente em razão dos dons e oblações que o povo lhes oferece. As crônicas anglo-saxônicas foram escritas por volta de mil d.C. No ano 793, o seguinte texto foi acrescentado aos seus escritos. Este ano vieram terríveis avisos sobre a terra da Nortúmbria, aterrorizando a todos. Estes eram imensos raios de luz, atravessando o céu com seus retemoinhos, e ferozes dragões voando no firmamento. E estes enormes males foram seguidos por uma grande fome. Por volta de 631 a 641 do ano domine, surgiu uma lenda francesa em torno do nome de Saint-Romanos, onde é dito que o ex-chanceler do rei Merovindio Clotère II, que foi nomeado bispo de Rouen, relatou como ele salvou o país em torno de Rouen de um monstro chamado Gargoli, ou Ghosh, em português seria Gárgola. Diz-se que la Gargoli, ou Gárgola, era o típico dragão com asas de morcego, quatro pernas, duas asas e cuspia fogo. Segundo suas descrições, ele tinha a aparência de uma serpente, por causa do seu longo pescoço, que lembrava uma cobra. Foi dito que ele apareceu no rio Sena, na França. Os contos falam também que ele aterrorizava barcos e causava muitas inundações. Existem várias diversões da história. Uma delas diz que Saint-Romanos subjugou a criatura com um crucifixo e a capturou com a ajuda de um homem condenado. Em cada uma das diversões, o monstro é levado de volta a Rouen e queimado, mas sua cabeça foi colocada nas paredes em uma igreja recém-construída para espantar os maus espíritos, sendo usada como proteção. O conto encerra dizendo que a criatura foi esculpida em edifícios para ser usada como drenagem da água da chuva, criando assim os modernos gárgulas dos edifícios que conhecemos hoje na França. O livro História dos Reis da Bretanha, do ano de 1136 d.C., conta muitas informações e narra várias vitórias sobre a antiga região da Grã-Bretanha. Foi escrito pelo clérigo Geoffrey de Mamut, que viveu aproximadamente 1100 a 1155 d.C. A partir do capítulo 15 deste livro, encontramos a seguinte descrição. Mórbidos, um tirano cruel após a conquista do rei Morini, foi devorado por um monstro, pois sempre ordenava que fossem trazidos a ele um após outro, para que pudesse satisfazer sua crueldade ao vê-los morrer. Quando se cansou disso, ordenou que todos fossem esfolados, vivos e queimados. Em seu tempo, o rei dos Morini chegou em Northumberland, destruindo todo o país. Então Mórbidos, com a força de seu reino, marchou e lutou contra ele. Nesta batalha, Mórbidos se fez sozinho mais do que todo seu exército e após a batalha, não sobrou nenhum inimigo vivo. Durante estes e outros atos de Mórbidos, aconteceu um acidente que colocou fim em sua vida. Vinha da região do mar, da Irlanda, um monstro que devorava continuamente o povo nas costas do mar. Assim que soube, Mórbidos se aventurou a ir encontrá-lo sozinho. Na batalha com a besta, depois de todos os seus dardos terem acabado, o monstro avançou e com a mandíbula aberta e o único golpe, engoliu Mórbidos como um peixe pequeno. Le Shao foi um estudioso da medicina chinesa que viveu de 420 a 477 d.C. Em seus escritos, ele deixou o seguinte relato. Para usar os ossos de dragão, primeiro cozinhe plantas odoríferas. Banhe os ossos duas vezes em água quente, seque-os até virar em pó e coloque-os em sacos de gás. Tome o par de jovens andorinhas e depois de tirar-lhes seus intestinos e estômago, coloque-as no saco e pendure-as em um poço. Depois de uma noite, tire-as dos sacos, esfregue o pó e misture-o em remédio para fortalecer os rins. A eficácia deste remédio é como se fosse divina. Em 26 de abril de 1890, o Epitáfio Lápide, um jornal local do Arizona, relatou que dois cowboys haviam descoberto e abatido uma criatura, descrita como um dragão alado, que se assemelhava a um pterodáctilo, porém muito maior. Os vaqueiros disseram que sua envergadura era de 49 metros e que seu corpo tinha mais de 4 metros de largura e 92 de comprimento. Os cowboys supostamente cortaram a ponta da asa para provar a existência da criatura. A descrição do animal se encaixa nas características do Quetzalcoatl, cujos fósseis foram encontrados no Texas. Referência Gish, Dinosaurs por Design, ano de 1992, página 16. Poderia ser este o misterioso Thunderbird, o pássaro das estrelas, das lendas dos índios Sioux? O Thunderbird supostamente viveu em uma caverna no topo de grandes montanhas e se fartou com frutos do mar. Diferente da águia que é chamada pelos índios de Webley, o Thunderbird foi dito ser enorme carregando uma criança e foi endeusado por causa de sua associação com trovões e relâmpagos. Referências Entrevista de Lame Der, 1969, Kiss, Darlene, Dinosaurs and Others Peristoric Animals, 1959, página 9. O famoso educador americano Noah Webster publicou seu dicionário da língua inglesa em 1828, 13 anos antes da palavra dinossauro ter sido usada pela primeira vez. Este trabalho define o substantivo dragão sob títulos separados. O primeiro faz referência aos dragões das escrituras como a um grande peixe ou serpente marinha chamado Leviathan, ou uma serpente terrestre venenosa como descrita no Salmo 91. e ainda o diabo que é chamado de a antiga serpente no Novo Testamento. Outro significado de Webster para dragão tem uma definição única, um gênero de animal que ele chama de Draco. Em suas descrições, este animal tem quatro patas, uma cauda cilíndrica e asas membranosas irradiadas como as barbatanas de um peixe voador. O historiador grego Strabo que viajou e pesquisou extensivamente em todo o Mediterrâneo e Oriente Próximo escreveu muito sobre geografia. Ele relatou que viu répteis voadores na Índia. Suas palavras nos relatam da seguinte forma. Na Índia há répteis de dois cômodos de comprimento quase um metro com asas membranosas como a dos morcegos e também voam à noite descarregando gotas de urina e suor que apodrecem a pele de quem não está em guarda. O conto de Strabo pode ter sido baseado em parte no trabalho anterior de Megastênias que viveu de 350 a 290 depois de Cristo e que igualmente viajou para as Índias. Ele relata da seguinte forma. Ali vocês têm cobras com asas. Suas visitas não acontecem durante o dia mas à noite. Elas despejam urina as quais produzem uma ferida purulenta em qualquer corpo que cai. Edward Dobson foi um clérigo inglês que escreveu um trabalho zoológico chamado The History for Four Bits ou A História das Feras Quadrúpedes do ano de 1607. Assim ele nos descreve os dragões. Existem alguns dragões que têm asas e não têm pés. Alguns têm ambos os pés e as asas e alguns nem pés nem asas. Mas são distinguidos apenas do tipo comum de serpente pelo pente que cresce sobre suas cabeças e a barba sob suas bochechas. Gílius, Périus e Gínevus afirmam que um dragão tem a cor preta a barriga um tanto verde e são muito bonitos de se ver tendo uns 30 dentes em cima e abaixo de sua boca. A maioria tem olhos brilhantes e claros o que faz com que os poetas digam em seus escritos que eles são guardiões atentos de tesouros. Eles também têm duas alopécias crescendo sobre o queixo assim como uma barba que são de cor avermelhada. Seus corpos tem escamas afiadas espalhadas por toda parte e sobre os seus olhos há pálpebras flexíveis. Quando eles abrem a boca e estendem a língua seus dentes parecem muito com os dois suínos selvagens e seus pescoços da maior parte tem pelos grossos crescendo sobre eles muito parecido com as cerdas de um javali. Sua boca especialmente dos dragões mais sensíveis é pequena não muito maior do que um cano através da qual eles respiram o fôlego pois não ferem com a boca mas com a cauda porém só batem com elas quando estão bravos. Os dragões indianos etíopes e frígios têm bocas muito largas através das quais muitas vezes engole aves e feras inteiras. Sua língua é fendida como se fosse dupla e os investigadores da natureza dizem que tem 15 dentes de cada lado. Os machos têm pentes na cabeça mas as fêmeas não e são igualmente distinguidas pelas barbas. Os primeiros pteranodontes da América foram descobertos pela primeira vez no alto do condado de Logan Country Kansas por O.C. Marsh em 1870. Os únicos remanescentes coletados foram os fragmentos de ossos longos das asas. Embora os ossos do pteranodon tenham sido descobertos pela primeira vez na década de 1860 não foi senão depois da virada do século que tivemos uma imagem razoavelmente completa do animal. Seus ossos eram ocos e de paredes finas portanto eram perdidos muito rapidamente. Também os esqueletos foram geralmente incompletos. Esta é uma foto genuína de um pteranodonte de 1864 abatido durante a guerra civil americana perto de Vicksburg. Essa evidência convencente não é claramente permitida pela New World Order Globalist nova ordem mundial globalista de pensamento evolucionista claro e portanto teve que ser eclipsada e desacreditada rapidamente. O que torna essas fotos tão controversas é que elas foram tiradas para registrar o evento histórico único o que para alguns parece um monstro com asas na verdade é um pterossauro um pteranodonte para ser mais exato. De acordo com a informação verdadeira contida no livro acredite ou não o pteranodonte foi abatido por soldados durante a guerra civil americana em 1864 perto da cidade de Vicksburg. O livro não o chama de dinossauro apenas algum tipo de pássaro ou monstro desconhecido. A maioria das pessoas dirão que isso é impossível porque a teoria convencional diz que os dinossauros foram extintos há 65 bilhões de anos portanto é uma reação automática dizendo que a foto é falsa por quê? Por causa de seu condicionamento educacional midiático quando aprendem por padrão automaticamente o que é e o que não é verdade. De acordo com a citação de Berkeley University ninguém antes de 1900 sabia como era de fato anatomicamente um pteranodonte fora a foto aqui apresentada e é claro os índios americanos que já haviam tido um encontro com um desses répteis o conhecido Thunderbird. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL